Pois é galera, e aí tudo beleza? Bom, mais um vídeo aqui com mais algumas informações muito interessantes pra quem está planejando comprar um smartphone da Xiaomi. Atualmente eu só recebo perguntas no meu direct do meu Instagram, né? Inclusive se vocês quiserem me seguir pra eventualmente me mandar alguma pergunta lá relacionada a celular, podem me seguir aqui no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Então eu recebo muitas perguntas relacionadas aos aparelhos da Xiaomi. Parece que só tem usuário de Xiaomi aqui no Brasil porque dificilmente eu recebo alguma pergunta relacionada a aparelhos da Motorola aparelhos da Samsung a Samsung inclusive é uma das maiores fabricantes do mundo inteiro. Mas dificilmente eu recebo perguntas questionamentos relacionados a aparelhos da Samsung. Mas enfim, eu recebi uma pergunta agora de um dos nossos seguidores que ele está com a dúvida que ele está querendo comprar o Poco X3 NFC ou o Redmi Note 10 inclusive o Redmi Note 10 eu venho testando ele aqui em alguns dias o Poco X3 já fiz diversos vídeos sobre ele aqui no canal já até mergulhei dentro d'água e ele resistiu muito inclusive estou preparando o vídeo também de um acontecimento desculpe aí de um dos nossos seguidores também que contou como o aparelho dele o Poco X3 NFC caiu dentro d'água e ele conseguiu recuperar o aparelho começou a dar uns bugs mas ele fez alguns trâmites lá que conseguiu recuperar o aparelho mas a dúvida desse vídeo aqui é sobre o Poco X3 NFC e o Redmi Note 10 eu vou falar para vocês comentar um pouco sobre as principais diferenças de um para o outro não vai ser um comparativo aqui colocando um aparelho ao lado do outro até porque o Poco X3 NFC eu já me desfiz dele embora eu continue trazendo conteúdo sobre ele aqui no canal mas nesse momento não tenho o Poco X3 NFC aqui para vocês então vamos rodar a vinheta e já já a gente volta beleza? Bom galera estou de volta então nesse vídeo aqui eu queria tirar a dúvida de um dos nossos seguidores que ele mandou a pergunta o seguinte é o João Isaías boa noite Anderson estou querendo comprar o... não estou querendo trocar o meu Moto G7 Plus aparelho de mais de dois anos atrás porque a bateria dele dura muito pouco eu só uso o celular mais para mídia e redes sociais mas agora estou muito na dúvida entre o Poco X3 e o Redmi Note 10 qual deles você acha a melhor escolha? então você já vai comentando aqui na seção dos comentários qual desses dois você acha a melhor opção vai comentando aí para ajudar no engajamento desse vídeo se você ainda não é inscrito no nosso canal não sei o que você está perdendo que não se inscreveu ainda e também não deixe de deixar o seu like porque isso ajuda demais vocês não fazem ideia então vamos lá tentar tirar dúvida desse seguidor nosso o João Isaías um forte abraço aí e vocês que quiserem me mandar pergunta para que de repente a sua pergunta seu questionamento se transforme em vídeo aqui no canal mande lá no direct do Instagram ou deixe aqui também na seção dos comentários bom pessoal a princípio eu estou aqui com o Redmi Note 10 a versão de 64 GB eu gostei muito do diferencial desse aparelho do formato do módulo de câmera eu achei muito interessante e diferente como a Xiaomi fez para posicionar os sensores de câmera aqui desse aparelho ficou bem diferente seguiu também a tendência aí da linha Redmi Note que eu já venho acompanhando desde o Redmi Note 7 o 8 o 9 esses aparelhos tem vendido para caramba mas atualmente aparentemente o modelo que está sendo mais comercializado mais vendido pelo menos aqui no Brasil da marca Xiaomi é o Poco X3 NFC tudo isso por causa do seu conjunto um dos melhores processadores boa quantidade de memória RAM boa quantidade de armazenamento também o design dele é interessante ótimas câmeras inclusive a câmera principal é de 64 MP já tirei aqui diversas fotos tem diversos recursos também na câmera nativa no aplicativo de câmera nativa do Poco X3 NFC na verdade de toda a linha Poco tem esses recursos diferentes a mais se comparado ao Redmi Note 10 porque hoje a Poco a marca Poco é uma marca independente ela veio da Xiaomi roda o sistema da Xiaomi mas são empresas separadas então uma das coisas que eu tenho percebido é que o Poco X3 NFC pelo menos em comparação com outros aparelhos da linha Redmi tem alguns recursos a mais no aplicativo de câmera nativa então essa é uma das vantagens de você escolher o Poco X3 ao invés do Redmi Note 10 porque se você colocar o Redmi Note 10 ao lado do Poco X3 NFC na verdade a maior vantagem do Redmi Note 10 em cima do Poco X3 NFC é o tipo de tela que é a tela AMOLED muita gente fica impressionada com as cores desse tipo de tela em um smartphone e a Xiaomi fez isso colocou um processador da linha 600 uma tela AMOLED para entregar um aparelho intermediário com o tipo de tela AMOLED porque dificilmente a Xiaomi faz isso eu acho que é inédito inclusive a Xiaomi lançar um produto intermediário com tela do tipo AMOLED geralmente ela coloca tela do tipo IPS mas por outro lado gente quando você precisa de uma peça de reposição de repente você utiliza o Redmi Note 10 e lá para frente o aparelho caiu trincou a tela e você precisa trocar aí vem a facada porque aparelhos com tipo de tela AMOLED sai muito caro eu já falei aqui em diversos vídeos sobre o Xiaomi Mi A3 um aparelho também intermediário da Xiaomi baratinho mas quando as pessoas precisavam trocar a tela que era AMOLED de resolução HD Plus inclusive essa aqui é Full HD Plus a galera sentia a facada porque a tela era muito cara do Xiaomi Mi A3 a mesma coisa deve acontecer aqui com o Redmi Note 10 se você precisar trocar a tela desse aparelho aqui lá para frente muito provavelmente você não vai pagar menos que 400 reais aparelhos com tipo de tela IPS como no caso do Poco X3 NFC aí você paga bem mais barato então compensa nesse ponto aí no pós-venda quando você precisar de uma peça de reposição então você ganha na qualidade da imagem claro que o tipo de tela IPS hoje não é tão ruim eu não vejo diferenças significativas tem diferença mas não é tão significativa ao ponto de você sentir falta se você tem um aparelho com tipo de tela IPS eu acho particularmente que já é o suficiente inclusive o aparelho que eu utilizo como um aparelho principal é o iPhone 11 que tem um tipo de tela IPS mas que mano a qualidade das imagens aqui são impressionantes tem um bom nível de saturação e assim é tela que não chega a uma resolução full HD Plus gente hoje os aparelhos estão muito evoluídos estão muito otimizados tanto é que você pega um aparelho intermediário e ele consegue rodar qualquer jogo da loja de aplicativos então você brasileiro não precisa muito hoje de um aparelho topo de linha um Poco X3 NFC que é um intermediário premium que custa atualmente aqui no Brasil na Monzo Brasil na versão de 64 GB cerca de R$1.700 eu creio que você não precisa de um aparelho melhor que esse e todo mundo que tem um Poco X3 NFC vão comentar aqui na seção dos comentários que é atualmente um dos melhores custos benefícios aí lançou recentemente também o Poco X3 Pro que também está com preço muito parecido com o Poco X3 NFC e está vendendo bastante então vou até deixar alguns links de compra aqui na descrição do vídeo caso você se interesse porque tem gente que me pergunta sempre ah Anderson eu quero comprar um aparelho novo onde você me indica comprar então os links estão aqui na descrição e também no comentário fixado então gente não há muito o que comentar sobre esses aparelhos porque são muito parecidos o principal diferencial é a tela do tipo AMOLED do Redmi Note 10 em contrapartida com o tipo de tela IPS do Poco X3 NFC e uma das coisas que está sendo bastante comentado sobre o Redmi Note 10 é a sua câmera macro que realmente está conseguindo capturar fotos com ótima qualidade parece que a câmera aqui é de alta resolução eu vou mostrar até uma fotografia para vocês vou passar a imagem aí gente você consegue colocar o objeto tipo praticamente colado com a câmera do smartphone não é qualquer câmera não é qualquer sensor que você consegue focar e olha só o objeto está praticamente colado aqui deixa eu colocar no modo macro só para vocês verem você colocou aqui no modo macro você consegue praticamente colar o objeto na câmera que ainda assim ele consegue focar então é algo muito impressionante para quem gosta de diversificar nas fotografias e postar no Instagram deixa eu capturar aqui para mostrar a vocês olha só a fotografia que eu consegui capturar aproximou demais olha só então por aí você já vê que os aparelhos intermediários hoje estão dando um bom caldo bom pessoal então esse é o meu esclarecimento comente aqui na seção dos comentários qual dessas opções você acha melhor e por que e qual que você utiliza atualmente eu quero saber a sua opinião aí na seção dos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima eu vou ficando